Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao CNN 360 e hoje nós estamos chegando com informação quentíssima, furo da nossa analista de política Jussara Soares. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, voltou a ser preso hoje. Após prestar depoimento ao Supremo sobre áudios vazados nas gravações, ele critica o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal. Hoje a gente está com repórteres espalhados em todos os lugares. Igor Peixoto, meu editor, eu já posso colocar todo mundo em tela? Gabriela Prado comigo, então a gente vai um por vez, porque olha, temos gente espalhada por todos os locais. Gabriela Prado, Gabi, traz as informações de momento para nós. Oi, Raquel, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Mauro Cid preso, portanto, uma informação confirmada pela nossa analista de política da CNN, Jussara Soares, mas a última informação que eu tive com fontes da investigação é que uma das questões que seria colocada para Mauro Cid ali durante o depoimento era a quem se destinavam esses áudios, porque Mauro Cid fez críticas ao Supremo Tribunal Federal, à Polícia Federal e ele tem uma medida cautelar de, por exemplo, não poder falar com os investigados. A informação que eu recebi é que Mauro Cid não revelou a quem se destinavam esses áudios, quem era o destinatário dessas informações, dessas opiniões que ele estava repassando. Mauro Cid descumpriu medidas cautelares, segundo o Supremo Tribunal Federal, por isso teve a prisão decretada novamente. Vamos recapitular esse caso. Ontem, a revista Veja revelou áudios em que Mauro Cid trazia críticas à atuação da Polícia Federal durante a delação premiada dele. Mauro Cid dizia que a Polícia Federal já tinha uma narrativa pronta e que pressionava para que ele confirmasse informações que ele dizia que não seriam de verdade, não seriam inverídicas. Também disse que o ministro, o relator do inquérito, Alexandre de Moraes, já tinha a sentença pronta. Assim que esses áudios vieram à tona, a repercussão foi muito grande entre os investigadores da Polícia Federal e também no Supremo Tribunal Federal e quase que imediatamente já foi marcado esse depoimento para hoje, a uma hora da tarde, no Supremo. Quem fez esse depoimento foi um desembargador, a Hilton Vieira, que trabalha no gabinete de Moraes, junto com um representante da Procuradoria-Geral da República e um representante da Polícia Federal. O depoimento, que tinha a expectativa de ser um pouco mais longo e a gente viu Mauro Cid ficar até de madrugada na Polícia Federal em outros momentos da delação, dessa vez foi bem mais curto. Ele ficou por cerca de duas horas da Polícia Federal e já saiu ali com a determinação de prisão para voltar para a cadeia depois de descumprir medidas cautelares. Outra informação que o Supremo Tribunal Federal trouxe foi de que a delação premiada, toda a colaboração de Mauro Cid vai ser avaliada e isso pode ter impactos na investigação, impactos em benefícios que poderiam ser concedidos a Mauro Cid. A defesa tinha alegado que esses áudios eram conversas particulares e que era apenas um desabafo de Mauro Cid com pessoas próximas, de caráter particular, mas reafirmava a colaboração dele, as informações prestadas na delação. E é importante a gente pensar nessa nota da defesa e trazer também o contexto de que durante essa semana já havia uma movimentação de críticas dentro da defesa. O advogado César Bittencourt veio à CNN numa entrevista aqui no 360 e falou para a Jussara Soares, para a Raquel Landinha ali durante a entrevista, de que não aceitava o indiciamento de Mauro Cid no caso das vacinas, da falsificação do cartão de vacinas, indiciamento que foi feito logo no início desta semana. Então, já havia esse conflito entre a defesa de Mauro Cid, entre Mauro Cid e as atitudes tomadas às determinações do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. Isso se agravou com a revelação desses áudios. Vou localizar onde estou. A Raquel comentou que estamos posicionados em diversos pontos de Brasília. Eu estou aqui no setor militar urbano, uma área que tem órgãos militares e também moradia dos militares. A casa de Mauro Cid fica aqui nessa região em que estamos. Mauro Cid, que do Supremo Tribunal Federal já foi direto para o Instituto de Criminalística para fazer exame de IML e depois segue para a Polícia do Exército, onde vai cumprir essa prisão. A gente segue de olho em cada detalhe. Qualquer informação nova, eu te chamo aqui, Raquel. Muito obrigada, Gabriela Prado. Estou no seu aguardo, parceira. Em nota encaminhada à CNN, ainda antes da prisão, a defesa de Mauro Cid afirmou sobre os áudios que eles abre aspas, não comprometem a lisura, seriedade e correção dos termos de sua colaboração premiada firmada perante a autoridade policial, fecha aspas. E agora, mais um repórter nosso na rua, Pedro Teixeira, está em outro local. Mauro Cid foi encaminhado para fazer exames de corpo de delito logo depois do depoimento ao STF, quando ele recebeu ordem de prisão. Pedro, ele já chegou por aí? Já sim, viu, Raquel? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O Mauro Cid realiza, neste momento, o exame de corpo de delito, que é uma espécie de identificação de algum tipo de lesão, algum tipo de machucado no corpo do Mauro Cid. Isso acontece em todas as prisões feitas pela Justiça do Brasil, justamente para que ele vá para a prisão com as condições físicas identificadas, para que, eventualmente, se acontecer alguma coisa dentro do local onde ele ficará preso, ele possa identificar se isso aconteceu dentro da prisão ou não. Depois disso, Raquel, ele será encaminhado para o batalhão da polícia do Exército. Ele, como tenente coronel, tem direito de ficar num presídio especial, num presídio militar, justamente para evitar qualquer tipo de exposição da figura militar em um outro presídio com pessoas civis. O deslocamento deve ser feito já nas próximas horas, com a conclusão deste exame de corpo de delito, quem sabe até nos próximos minutos. Ele sai da superintendência da Polícia Federal aqui no Distrito Federal e será deslocado para o batalhão da Polícia do Exército, retoma o cumprimento da pena indicada pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente vai acompanhar essa movimentação, viu, Raquel? Afinal de contas, é bastante importante todo esse contexto. Ele foi à sede do STF hoje, prestou depoimento, o depoimento, como a Gabi ressaltou, tinha uma expectativa de ser um pouco mais longo, mas ele se encurtou justamente pela falta de respostas do Mauro Cid, justamente pelo incômodo com os áudios vazados ontem, em que ele critica a atuação da Polícia Federal, critica a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Por conta disso, a prisão, a determinação da retomada da prisão foi feita bastante rápida. Ele foi deslocado para o Instituto de Criminalística da PF para fazer esse exame de corpo de delito e será levado daqui a pouquinho para o batalhão da Polícia do Exército, onde ele retomará o cumprimento da prisão. Volto com você. Obrigada, Pedro Teixeira. E temos ainda a Luciana Amaral. Luciana Amaral chega aqui comigo e já traz uma primeira análise, uma primeira repercussão. Como bolsonaristas e governistas estão avaliando o que está acontecendo, Luciana? Não só o vazamento do áudio, mas agora a prisão de Mauro Cid. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 360. Só para falar, eu estou na sede da Polícia Federal aqui em Brasília, mas até o momento ainda sem movimentação da defesa do Mauro Cid, por exemplo. O que a gente vê, então, por exemplo, em relação lá no Congresso Nacional, são narrativas diferentes, tanto da base aliada do presidente Lula, quanto também, então, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em torno de toda a situação. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse que o vazamento dos áudios é uma questão gravíssima, disse estar estarrecido e disse ainda que é grave, porque mostram que os áudios são um procedimento em que o depoente evidencia que o que está no papel não é o que ele necessariamente disse. Por parte, então, da oposição, tem uma tentativa de usar o vazamento para desacreditar a investigação da Polícia Federal, jogar dúvidas em relação ao conteúdo das delações, dos depoimentos feitos até o momento e também mais munição para criticar o Supremo Tribunal Federal, especialmente também o ministro Alexandre de Moraes. O senador da oposição, Eduardo Girão, inclusive já falou que um grupo de senadores vai propor uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar as acusações de crimes nas apurações do STF, a cargo da Polícia Federal. Então, de certa maneira, espera-se que os áudios ajudem a poupar o ex-presidente Bolsonaro, isso na avaliação da oposição. A base aliada do presidente Lula sabe que toda essa situação alimenta muito a oposição, dá espaço ali para eles, especialmente nas redes sociais, onde eles são muito fortes, ativos, mas a base já está saindo em defesa da Polícia Federal, vão defender que os inquéritos são sólidos, tanto no caso das vacinas, das joias, do golpe. Dizem que é por isso que os bolsonaristas querem desqualificar o que foi feito até agora. Só para ressaltar aqui que a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, disse, abre aspas, a PF está atuando dentro do devido processo legal, das determinações do judiciário, e em sintonia com o Ministério Público. Bolsonaro ataca a PF porque morre de medo de ser preso. Então, essa repercussão até o momento, bastante gente já reagindo a toda essa situação. Raquel, volto com você. Muito obrigada, Luciana Amaral. E a Jussara Soares foi quem trouxe a informação em primeira mão sobre a prisão de Mauro Cid, e eu converso com ela agora por telefone. Jussara, querida, por favor, traga para nós primeiro a sua informação. Como é que você chegou a isso de Mauro Cid, se ele está ou não está fazendo do jogo duplo, e como é que isso está repercutindo? Boa tarde, Raquel, e a todos. Olha, ficou confirmada hoje, né, a gente trouxe aqui em primeira mão na CNN a informação de que Mauro Cid, após prestar ali um novo depoimento, acabou sendo preso por descumprimento das medidas cautelares. Raquel, vou contar um pouco de como isso tem, a percepção que foi ao longo da semana, e tudo começa, Raquel, quando vem o indiciamento de Mauro Cid, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e mais 15 pessoas no caso da fraude dos cartões de vacina. Naquele momento, Raquel, é importante a gente fazer essa linha do tempo para a gente mostrar como é que a semana começa e como ela está reunindo com essa prisão do Cid agora. No começo daquela semana, vem um trecho nesse relatório da Polícia Federal que indicia essas pessoas todas, que tem um trecho que Mauro Cid, ele disse que recebeu uma ordem de Bolsonaro para fazer a fraude dos cartões. Esse detalhe, Raquel, gerou um incômodo em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque tinha ali uma percepção de que Bolsonaro, em torno de Bolsonaro, tinha uma percepção de que Cid não tinha falado absolutamente nada. Então, nesse momento, Raquel, o que ele, no caso, ele dizia o seguinte, olha, tem um jogo duplo aí, por quê? Mauro Cid dizia que não, o que a gente sabe é que Mauro Cid não disse nada à Polícia Federal que pudesse comprometer Bolsonaro. Aí vem o relatório da Polícia Federal que diz justamente o contrário, inclusive algumas matérias que já vinham sendo publicadas e dizia que Mauro Cid estava, enfim, ele tinha de fato atribuído a Bolsonaro a ordem para fraudar os cartões. Então, essa diferença entre o que os aliados de Bolsonaro diziam que sabiam do que Mauro Cid tinha dito e o que estava no relatório causou o incômodo. Então, eu estava conversando com algumas pessoas próximas a Bolsonaro que me diziam o seguinte, olha, essa história está estranha ou o Mauro Cid está fazendo jogo duplo e esse termo, jogo duplo, vinha sendo usado desde o começo da semana. E quando vem o vazamento desses áudios ontem, né, que foram publicados pela revista Veja, tudo isso acaba, enfim, de fato, causando ali, caiu como uma bomba por todos os lados, principalmente ali para Mauro Cid, né, que ficou muito assustado. Na verdade, ele vinha até tentando manter uma vida, uma rotina tranquila, ele evitava ali sair, porque ele estava com medidas cautelares, mas também evitava, inclusive, fazer coisas, assim, ir ao supermercado, por exemplo, que ele não tinha impedimento disso, ir ao shopping, por medo de ser reconhecido. Mas, apesar disso, fazia ali essas corridas, ele estava tentando levar uma vida normal, se possível, dentro das circunstâncias que ele vem acompanhando. E aí, hoje, obviamente, assim que os áudios foram revelados, ontem à noite, Raquel, a gente observou, né, rapidamente ali, isso caiu muito mal entre os investigadores da Polícia Federal, os integrantes do Supremo Tribunal Federal, que consideraram gravíssimo o conteúdo desses áudios que foram revelados, né, nesses áudios, só para a gente relembrar aqui, Mauro Cid, diz que foi pressionado a falar determinadas coisas e diz, inclusive, faz, assim, críticas muito duras ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito ali no Supremo Tribunal Federal, que investiga a tentativa de golpe de Estado. Então, o Mauro Cid dizia ali que Alexandre de Moraes estava com a sentença pronta. Obviamente, quando esses áudios vieram à tona ali, as pessoas já tinham ali, sabiam que tinha algo muito, muitas coisas poderiam complicar rapidamente para o Mauro Cid. Tanto a prisão, que já era um pouco esperada no entorno, afinal de contas, fica evidente ali o descumprimento das medidas cautelares, porque quando ele assina um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, esse acordo foi homologado pelo STF, uma das regras ali é que ele não poderia falar sobre investigação com ninguém. E esse áudio, por exemplo, fica muito claro que ele estava falando ali tudo o que ele estava vivendo. Bem, importante destacar também, Raquel, que a defesa ontem, rapidamente, apressou em divulgar uma nota dizendo que aqui não era um desabafo, que tinha ali um caráter pessoal, mas que não comprometia a lisura da colaboração. Bem, não foi esse o entendimento hoje, né, depois do depoimento ali de Cid no Supremo Tribunal Federal. Enfim, a manutenção desse acordo de delação, Raquel, ainda está sendo analisado, né, se ele vai ser rompido ou não. O fato é que a sexta-feira termina muito mal para o Mauro Cid. Eu lembro que a gente entrevistou aqui o advogado César Bittencourt, Raquel, e ele, naquela entrevista, disse, contestou o indiciamento de Mauro Cid. Você lembra muito bem disso. E disse que, inclusive, que ia questionar esse indiciamento que isso não fazia parte do acordo de delação. Então, ficou meio confusa ali essa declaração dele. Então, uma semana bem que já vinha tumultuada termina da pior maneira possível para Mauro Cid. Um entorno ali ainda, com algumas pessoas próximas com as quais eu tenho conversado, ainda muito, enfim, perplexo com a velocidade que a situação de Mauro Cid mudou, nas últimas horas. Jossara Soares, por telefone com vocês, porque ela está de folga, mas não desliga da notícia, parceira, muito, meus parabéns pelo furo de reportagem. E, gente, pegando de onde a Jossara deixou, a semana termina muito mal para Mauro Cid, mas termina bem melhor para Jair Bolsonaro. E agora eu quero pegar nisso com vocês, trazer esse bastidor, trazer essa análise, porque nós localizamos, trouxemos o que está acontecendo, a volta para a prisão de Mauro Cid, ele já no IML, fazendo o exame de corpo e delito, mas o que acontece agora? E é o que eu vou tentar te explicar. Com a volta de Mauro Cid para a prisão, a Polícia Federal deve até conseguir manter as provas contra Jair Bolsonaro, mas a defesa do ex-presidente sai ganhando, dizem criminalistas com os quais nós conversamos, eu e o Pedro Venceslau. A avaliação é que os depoimentos de Cid ficam desacreditados e eles são fundamentais nos mais diversos casos, desde a trama golpista até a falsificação do cartão de vacina. É um gol de placa para a defesa de Bolsonaro, estou fazendo uma aspa aqui, metade da história fica comprometida, me disse Celso Villardi, um dos criminalistas mais respeitados do Brasil, daqui a pouco ele vai estar com a gente. Se a delação de Cid for rompida, ele também se torna réu e fica desobrigado a falar a verdade, o que dificulta ainda mais o trabalho dos investigadores e do Ministério Público. Desde que o áudio de Cid veio a público criticando a PF, divulgado pela revista Veja, aliados de Bolsonaro já esperavam afastar o risco de prisão do ex-presidente nos próximos meses. Vocês vão lembrar, eu e a Jussara trouxemos que aqui em Brasília, já lá no Palácio do Planalto, a prisão de Bolsonaro já era dada como certa, tamanha a quantidade de provas. E aí, qual é a estratégia de aliados de Bolsonaro? Eles também estavam tentando desacreditar os depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas, Marco Antônio Freire Gomes e Carlos Batista Júnior. expondo essas contradições, juntando a volta de Baurucide para a prisão, tudo isso junto e outro ponto a favor de Bolsonaro na avaliação desses interlocutores é a quantidade de pessoas que ele tem conseguido reunir nas ruas após o ato de desagrado que foi feito a ele na Avenida Paulista. Vem para cá, Pedro Venceslau, que estava fazendo essa apuração junto comigo. O acordo de delação ele é complicado. Ixi, o Pedro sumiu aqui na minha tela. Voltou. O acordo de delação ele é complicado para quem delata. E é por isso que a situação decide. Gente, vocês conseguem dividir tela? Colocar eu e o Pedro em tela dividida? Porque está dando problema aqui no meu telão. TV ao vivo é assim mesmo. Não tem problema, não tem crise. A gente se resolve. Eu vou colocando a pergunta aqui para o Pedro enquanto a gente resolve essa situação. Porque qual que é o ponto? O acordo de... Ah, pronto, já estamos juntos aqui em tela dividida. O acordo de delação ele é complicado. Porque se você, se o delatado ele rompe este acordo, a situação fica muito grave para ele. E para quem foi delatado, no caso Bolsonaro, nem tanto, né, Pedro? Teve um criminalista que eu acho que usou a seguinte expressão com você que me chamou muita atenção. O acordo é Leonino. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Eu conversei com alguns advogados criminalistas, entre eles, Fábio Tofik Simantobi, que usou esse termo. O acordo é Leonino porque ele é desvantajoso para quem delata. Ou seja, o delator, ele perde direitos, mas continua arcando com os ônus da delação. Isso significa que tudo que o Mauro Cid disse continuaria valendo. Mesmo que a delação fosse anulada, ele poderia voltar para a prisão, perderia os benefícios, mas as provas estariam valendo. Então, não haveria ali um efeito cascata, não se implodiria todo esse processo. Outros advogados até me lembraram que aconteceu uma situação parecida com o Joesley, que também era um delator. Vazaram áudios na ocasião que citavam a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Mas é diferente se, no caso, o delator disser para as autoridades que ele foi coagido. aí cria-se uma nova situação, criaria-se um impasse no mundo jurídico. Porque, então, a justiça teria que decidir se acata ou não, se acolhe ou não esse argumento do delator de que ele foi coagido e, no caso, de uma coação, então, aí, tudo o que ele disse poderia ser colocado em xeque. Mas não parece ser esse o caso. Outro advogado com o qual eu conversei, Pierre Paolo Bottini, também advogado criminalista, ele falou o seguinte, o vazamento em si não tem valor jurídico e não pode ser utilizado contra o delator. Portanto, esse áudio que foi vazado e saiu na revista Veja, ele não foi esse áudio que levou à prisão do Mauro Cid. Foi a obstrução de justiça. Porque o Mauro Cid teria que confirmar perante os juízes, perante a Polícia Federal, diante das autoridades, o que ele disse naquele áudio que ele depois veio classificar como um desabafo. porque existe um esforço muito grande por parte da defesa de Mauro Cid, do seu advogado, em manter esse acordo de delação premiada, manter os benefícios que ele conquistou. Agora ele volta para a prisão, mas isso não significa que o acordo deixou de valer. Porque a delação do Mauro Cid foi apenas o primeiro passo. Depois aconteceram vários desdobramentos, tiveram outros depoimentos, a investigação avançou muito, então já existe todo um condomínio de provas em torno do que disse o Mauro Cid. Esse condomínio não vai implodir apenas porque ele agora disse que foi coagido, disse numa gravação que ele disse que estaria fazendo um desabafo. Então são muitas circunstâncias ainda. Como o Mauro Cid não disse para a justiça, não disse para os delegados que ele foi coagido, ele disse que aquilo ali foi um momento que ele falou alguma coisa para algum amigo, então nós não temos essa situação colocada, está valendo tudo o que ele disse, está valendo a delação. muito obrigada, Pedro Venceslau, por essa parceria e informação que chega agora de momento. Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de Cid, informação do nosso âncora do bastidores, Gustavo Uribe, vocês estão aí com imagens, o time pode me confirmar se é da casa de Mauro Cid, imagens ao vivo da casa de Mauro Cid. Então, agora, gente, já temos duas ações determinadas pela justiça contra Mauro Cid por romper o acordo de delação, como foi divulgado mais cedo, em primeira mão pela nossa analista de política, Jussara Soares. Mauro Cid voltou para a cadeia, estava agora há pouco fazendo o exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal e agora a Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de Mauro Cid, as operações de busca e apreensão são sempre em busca de provas. Então, a gente vai precisar aguardar para ter mais informações de que tipo de provas a Polícia Federal está buscando, se são algo que comprove este vazamento. As poucas informações que a gente tem é que a percepção hoje dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro ali dos investigadores, é que pode ter havido algum tipo de armação. Tainá Falcão estava trazendo isso mais cedo e eu também estava conversando com as minhas fontes e bate um pouco com a apuração que a gente tem em torno de Jair Bolsonaro de que houve esse vazamento para desmontar a delação de Mauro Cid e aí livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Então, o que está se buscando é tentar, de alguma forma, confirmar e entender para quem Mauro Cid enviou esse áudio e como esse áudio foi vazado, como ele veio a público para tentar entender o link, se isso, de alguma forma, foi feito para beneficiar alguém. E é essa teia, essa teia investigativa que a Polícia Federal tenta fechar. Então, aí, agora, ao vivo para vocês, breaking news, o que está acontecendo neste momento, segundo o nosso âncora Gustavo Uribe, a Polícia Federal está fazendo busca e apreensão na casa de Mauro Cid. Está, aparentemente, ali meio quieto, a gente não está vendo uma movimentação policial expressiva, mas é a informação que a gente tem vinda do nosso âncora. A gente já volta com mais informações sobre essa busca e apreensão, mas conversamos agora com um advogado criminalista e professor da Fundação Getúlio Vargas, professor Celso Velarde. Boa tarde, professor, muito obrigada, desculpa por ter ficado nos aguardando um pouco, as informações vão chegando, informações de momento. Professor, eu já trouxe um pouco da sua análise um pouquinho antes no jornal, mas agora eu queria que o senhor explicasse com mais calma. Ainda está em análise, mas se a delação de Mauro Cid for rompida, quais vão ser os impactos para os processos que correm contra Jair Bolsonaro? Há um impacto, em primeiro lugar, boa tarde, eu agradeço aqui a participação, boa tarde a todos, eu acho que o impacto para a defesa do Bolsonaro é absolutamente positivo, qualquer que seja o desfecho dessa situação, porque o que nós verificamos é que o delator, ele diz que foi forçado a dizer algo, ele diz que ele acabou seguindo um roteiro que foi proposto pela autoridade, que ele acabou confirmando o roteiro da autoridade e não o que ele queria dizer. Então, é possível que nessa audiência de hoje ele tenha dito que isso foi um desabafo, que na verdade ele disse a verdade, mas, Raquel, o que nós temos que entender é que um delator, quando nós falamos de um delator, nós estamos falando de um criminoso confesso, é alguém que confessa um crime e delata as pessoas que com ele participaram dessa infração penal. Então, a palavra dele é sempre vista com desconfiança, porque ele é uma pessoa que está querendo obter o quê? Um prêmio, por isso que se chama colaboração premiada, ele quer o prêmio. Ora, quem quer um prêmio pode mentir, por isso que a delação em si não é uma prova, ela é um meio de prova que deve ser corroborado para outras coisas. No caso aqui, a palavra dele agora, que já, por princípio, era algo que já deveria ser questionada por ele ter interesse nesse prêmio, agora fica muito mais fragilizada, porque, na verdade, ele tem uma versão dizendo que aconteceu e outra versão dizendo que não aconteceu. Então, seja qual for o desfecho, é realmente algo muito positivo para a defesa de Bolsonaro. E, professor, quais seriam as consequências que estão sendo vislumbradas para Mauro Cid? Ele pode voltar a ser réu, pode aumentar a pena, o que acontece no caso dele? Olha, em primeiro lugar, eu queria fazer só um comentário, Raquel, que eu estava ouvindo aqui o jornal, e até o meu amigo, o colega, Pierre Paulo, entendeu que essa gravação é ilegal. Eu não entendo que essa gravação seja ilegal, a não ser que tenha sido uma interceptação telefônica, o que não parece ter sido. Se isso foi uma gravação de uma pessoa que gerou buscas e apreensões, prisões de outras pessoas, e está desmentindo o conteúdo da delação, o interlocutor, o Supremo já disse, isso pode gravar. Então, em primeiro lugar, eu acho que essa prova é válida. Em segundo lugar, acho que essa questão também não é tão importante agora, porque me parece que a própria defesa e ele já confirmaram o teor da gravação e de que ele realmente falou aquilo apenas qualificando como um desabafo. O que aconteceu hoje foi uma audiência com o ministro do Supremo. Por quê? Porque a lei determina que o ministro do Supremo, de quando a delação é assinada, ouça o colaborador para saber da espontaneidade. E ele deve ter dito que ele falou tudo o que ele queria dizer de forma espontânea. Quando sai uma gravação dessa, o ministro, com razão, chamou o delator para dizer o seguinte, se tinha dito que era natural, e agora? Não foi natural? Então, tem uma contradição e aí a prisão, porque deve ter descumprido algumas cautelares, como já foi dito aqui no programa. O próximo passo agora é o Ministério Público e a Polícia Federal podem se manifestar pela quebra de acordo. Porque, na verdade, ele, em primeiro lugar, não poderia falar com ninguém a respeito da delação dele. Lembremos que parte da delação ainda continua sob sigilo. Então, ele não poderia contar para ninguém. Segundo, ele não poderia falar com investigados. E terceiro, ele disse que mentiu. Ora, esse conjunto leva ao rompimento da delação às provas que ele apresentou serão aproveitadas, mas, evidentemente, que as acusações que ele fez vão ter um questionamento definitivo, porque ele não se mostra confiável nem para o Estado e, portanto, nem para o juiz no momento do julgamento. É essa a razão do benefício da defesa de Bolsonaro. Certo, doutor. Bolsonaro, então, sai beneficiado e a situação dele fica bem mais complicada. Doutor Pedro Venceslau, tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Doutor, eu queria saber se esse vazamento, na verdade, tem valor jurídico e pode ser usado contra o colaborador, ainda mais se ele disser depois que aquilo foi um desabafo e não corroborar o que foi captado dentro da gravação. Enfim, se ele disser que não foi coagido, ainda assim, vale a gravação? Olha, Pedro, eu acho que tem, sim, valor jurídico. Aliás, essa é a minha opinião e também me parece que é a opinião do ministro Alexandre de Moraes, porque a prisão e agora a busca que vocês acabam de informar já são consequências jurídicas dessa gravação. Eu repito, eu acho que essa gravação é válida, eu não acho que seja uma prova ilícita, ela tem valor. Agora, pode ser que a Polícia Federal e o Ministério Público entendam que foi um desabafo e acabem por não romper a delação, que, sinceramente, eu não acredito, eu acho que a delação será rompida. seja como for, em juízo, a palavra desse colaborador vai ser vista, deve ser vista com muitas reservas em função desse vai e vem. É muito grave o que ele disse, menos pelas críticas ao juiz, mas pelo fato dele ter dito, eu assinei o que estava num roteiro. Se é o roteiro, não é o que ele sabe, não é o que ele viu. Então, isso é muito grave, não vamos esquecer que o que esse moço falou gerou buscas e apreensões, não só no ex-presidente da República, em diversas outras pessoas e prisões. Então, é muito sério o que está acontecendo dentro de um processo penal. E, portanto, eu acho que isso vai ser efetivamente uma mudança do jogo que deve recomeçar. Não estou dizendo que todo mundo será absolvido, porque tem provas de corroboração, tem outras dirigências que podem efetivamente gerar denúncias e até condenações. Mas, hoje, isso foi um baque para a acusação. Doutor, o que a Polícia Federal pode estar buscando agora, neste momento, nessa operação de busca e apreensão na casa de Mauro Cid? Olha, um dos objetivos dessa busca, provavelmente, é descobrir quem foi o interlocutor. Evidentemente que isso é uma conjectura que eu estou fazendo com base nas notícias que vocês divulgaram de que ele não teria dito quem é o interlocutor. Como ele não diz que é um interlocutor, a polícia deve estar buscando, porque será ainda mais grave se o interlocutor for um dos investigados em alguma das investigações, porque isso seria, na verdade, algo expressamente proibido. Perfeito, doutor. O doutor está trazendo uma informação que a nossa Gabi Prado já vem com ela, que Cid não divulgou quem é o interlocutor, para quem ele manda aquela mensagem. Clarice Oliveira tem uma pergunta para o senhor, doutor. Justamente, assistir um pouco nesse ponto, a partir da hora em que o processo de delação ainda não foi rompido, neste momento, não seria razoável a gente imaginar que Mauro Cid deveria falar a verdade, ele deveria fornecer à Polícia Federal ou ao Supremo Tribunal Federal neste momento as informações sobre a pessoa com quem ele estava conversando ou ele é obrigado apenas a falar a respeito do que se refere à investigação? Esse caso, essa situação, essa conversa, esse diálogo que ele teve, dá para ser removido dessa premissa neste estágio? Porque o entendimento que a gente tem é que a delação ainda estaria valendo, né? É, Clarice, essa acho que talvez seja a pergunta mais importante e talvez a pergunta mais difícil de ser respondida. Por quê? Porque, na verdade, nós temos duas situações jurídicas, a do réu e a do colaborador. O colaborador é obrigado a dizer toda a verdade. O réu pode ficar em silêncio e não tem obrigação de dizer a verdade porque no Brasil nós não temos crime de perjúrio. O caso do Mauro Cid agora é, se ele fala a verdade, estou supondo, para não dizer que eu esteja acusando, se ele fala a verdade, se ele falou com o investigado, ele está dando causa ao rompimento da delação dele, porque ele está, na verdade, descumprindo o contrato. É um contrato que ele fez com o Estado e o contrato tem deveres para ele. E ele, se ele confessa, ele confessa que rompeu o dever e a delação vai ser cumprida. Se ele fica em silêncio, situação não é melhor, porque ele, como colaborador, ele é obrigado a dizer a verdade. E ao não dizer a verdade, há uma suspeita de que está mentindo, o colaborador não pode mentir. Então, tudo está a indicar que ele não diz porque pode ser um investigado e tudo está a indicar que a delação, o contrato de colaboração deverá ser rescindido. Não o foi, porque acho que ainda não temos tempo das autoridades analisarem os fatos e fazerem os pedidos ao Poder Judiciário. Nós conversamos com o doutor Celso Villardi. O doutor Villardi é advogado criminalista e também professor da Fundação Getúlio Vargas. Doutor Villardi, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no CNN 360. Um abraço. Gente, quero chamar a atenção de vocês para duas imagens que estão chegando para nós agora ao vivo. Uma estava na sua tela neste momento, que era a rua de Mauricíde, conseguimos colocar aí em tela, que já está fechada ali pela Polícia Federal para a operação de busca e apreensão que está sendo feita na casa de Mauricíde. Informação do nosso âncora, Gustavo Uribe. O doutor Celso Villardi estava nos ajudando a esclarecer. Muito provavelmente, a PF está atrás de provas, de informações de quem é o interlocutor de Mauricíde, para quem ele faz o tal desabafo. Palavras da defesa dele, reclamando de que teria sido obrigada, obrigado a dizer o que disse à Polícia Federal. E depois temos uma outra informação, uma outra imagem do advogado de Mauricíde. Aí está ele, olha, César Bittencourt. Ele está em frente à superintendência da Polícia Federal. Muito possivelmente, informa a nossa reportagem, Mauricíde, também está lá. Nós estamos a caminho de lá para tentar conversar com o doutor César Bittencourt, advogado de Mauricíde. O nosso câmera aí está acompanhando o doutor César Bittencourt. É muito possível que Mauricíde esteja lá na superintendência da Polícia Federal. Recapitulando para vocês, Cid, depois na Polícia Federal, ele teve o seu... Agora temos a imagem de doutor César caminhando ali em frente a um emblema da superintendência regional da Polícia Federal. Recapitulando para vocês, Mauricíde, depois, por quatro horas hoje de manhã, na Polícia Federal, depois do áudio vazado pela revista Vergem, que ele reclama da PF, reclama de Alexandre de Moraes. Ele foi... teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes por romper os termos da delação. César Bittencourt agora para um carro, conversa ali com o motorista. Aparentemente, vamos ver se ele vai entrar no carro, se vai embora, se recebe alguém. Parece que vai entrar no carro para ver se ele... Vamos acompanhar se ele vai deixar a sede da superintendência da PF. E aí, recapitulando com vocês o que aconteceu, a prisão de Mauricíde foi decretada e ele estava até agora há pouco no IML fazendo exame de corpo de delito. E a gente tinha essa imagem do doutor César Bittencourt, seu advogado, que estava ali em frente à superintendência da PF, mas agora ele deixa a sede da Polícia Federal. Nós temos agora Gabriela Prado, nossa repórter, que está na rua e que tem informações, ela tem duas informações importantíssimas para dar para a gente. Primeira, Mauricíde aparentemente não falou para a Polícia Federal quem era o seu interlocutor. Segunda, segunda informação importante, ele passou mal. Temos a Gabi Prado? Gabi, com você. Oi, Raquel, a gente continua aqui no setor militar urbano, onde fica a residência de Mauricíde, mas atualizando algumas informações sobre o depoimento de Mauricíde. Ele foi chamado para explicar o vazamento desses áudios e as críticas que ele fez ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal. E ele foi questionado também sobre a quem se destinavam esses áudios que foram publicados pela revista Veja. A Polícia Federal considera importante saber quem são as pessoas que estavam envolvidas nessa conversa e considerava também a possibilidade de chamar essas pessoas ou a pessoa a prestar depoimento para saber o contexto dessa conversa. A informação que a gente teve é que Mauricíde não revelou quem foi o destinatário dessas mensagens de áudio. Ele descumpriu medidas cautelares, portanto, foi preso e agora há pouco o nosso âncora do Bastidores, Gustavo Uribe, confirmou duas informações importantes. Uma de que teve busca e apreensão na casa de Mauricíde aqui em Brasília. E a segunda informação é que Mauricíde, a saber que a prisão estava decretada, passou mal, sentiu tontura, chegou a desmaiar e foi atendido por uma equipe médica do Supremo Tribunal Federal. Depois ele saiu ali do Supremo Tribunal Federal já caminhando, então aparentava estar melhor como a gente tem aí as imagens que foram feitas pelo Lucas Mendes, o nosso setorista de judiciário, que mostra ali Mauricíde caminhando ao lado do advogado. Ele está agora, como sabemos, no Instituto de Perícia da Polícia Federal no IML para fazer exame corpo de delito e deve ser encaminhada à Polícia do Exército depois para cumprir o mandado de prisão. Raquel. Muito obrigada pelas informações, Gabriela Prado. Gabi, então, recapitulando para vocês, trouxe duas informações importantíssimas. Mauro Cid não revelou quem era o seu interlocutor, muito provavelmente, então, é esse o motivo da busca e apreensão na sua casa. A PF está em busca dessas informações, ela quer fechar toda essa teia, ter essas informações, saber, por exemplo, como dizia o criminalista, se o interlocutor é ligado a algum dos investigados, se é ligado a Jair Bolsonaro e, segundo a informação, Mauro Cid passou mal. Gabriela menciona que o nosso produtor, Lucas Mendes, fez imagens de Mauro Cid, estamos aguardando por ela, estou pedindo a nossa produção, mas eu preciso interromper um pouquinho essa cobertura para fazer um registro muito importante. Na Rússia, um ataque a tiros deixou pelo menos 40 mortos em uma sala de concertos na capital, Moscou. Duas explosões foram registradas. Mariana Janjá, como ao vivo, com os detalhes. Oi, Mari, o que nós sabemos até agora? Oi, Raquel. Olha, Raquel, infelizmente, pelo menos 40 pessoas mortas nesse ataque a tiros, aparentemente, pelo menos 3 homens entraram atirando contra as pessoas que estavam nessa casa de shows, uma enorme casa de shows com vários pisos ali em Moscou e as imagens são impressionantes porque mostram o prédio em chamas. Então, além de terem atirado contra as pessoas, a polícia suspeita que esses atiradores tenham também detonado uma granada ou algum tipo de bomba incendiária porque todo o lugar começou a pegar fogo. Segundo a mídia estatal local russa, mais de 100 pessoas foram retiradas desse prédio em chamas, então foram resgatadas pelos bombeiros. São imagens caóticas. Há várias imagens nas redes sociais desse momento em que os atiradores entram na casa de shows, começam a simplesmente disparar contra as pessoas que estavam lá e aí, claro, aquela correria, aquele caos, aquele desespero em meio a essa situação dos tiros. O prédio começa a pegar fogo, então algumas pessoas precisam ser retiradas. Agora, ainda não se sabe, Raquel, exatamente qual foi a causa desse ataque, quem estaria por trás desse ataque, se essas pessoas foram presas ou não. A gente ainda não tem mais informações sobre isso. Esse ataque acaba de acontecer por hora. Infelizmente, a gente só sabe que pelo menos 40 pessoas morreram nesse ataque por essas pessoas que entraram atirando nessa casa de shows, nessa grande casa de shows chamada Crocus City Hall em Moscou. O Ministério de Relações Exteriores da Rússia já emitiu um comunicado chamando esse ataque de um ato terrorista e dizendo que o mundo todo deveria condenar esse ato terrorista em Moscou. Já temos também reação da Casa Branca aqui nos Estados Unidos. A Casa Branca emitiu um comunicado dizendo que as imagens do tiroteio são horríveis de se ver, são imagens horríveis de se assistir e dizendo que está monitorando essa situação e pensando em todos afetados por essa tragédia. Mas a gente aguarda mais informações, Raquel, exatamente sobre o que teria acontecido, quem seriam essas pessoas que teriam entrado nessa casa de shows, mais informações também sobre o estado de saúde dessas pessoas que foram resgatadas, que conseguiram ser resgatadas desse prédio em chamas, também sobre feridos, encaminhados para o hospital. A gente espera mais informações sobre tudo isso porque esse ataque acaba de acontecer. Então, as autoridades locais ainda estão entendendo exatamente como isso aconteceu, exatamente o que se passou ali nessa casa de shows em Moscou. Raquel? Muito obrigada, Mariana Janjá. Como... Gente, depois de toda essa cobertura, só um respirinho para mostrar o que você ainda vai ver hoje no CNN 360. Princesa Kate Middleton revela que está com câncer. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela disse que foi um grande choque e que está passando por quimioterapia. Defesa de Robinho tenta novo recurso no Supremo Tribunal Federal e alega que Superior Tribunal de Justiça não deveria ordenar a prisão do ex-jogador. E aliados de Jair Bolsonaro esperam ter afastado o risco de prisão dele após a divulgação de um áudio de Mauro Cid. A gente já estava trazendo isso para vocês e eu vou contar também da reunião entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. Uma pausa bem curtinha aqui no 360. A gente volta já já. 360, de volta do intervalo. Agora a gente tem mais uma apuração e um... Como que eu vou expressar isso? Mais uma informação política também, um fio que a gente precisa amarrar aqui para quem nos acompanha. Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes se encontraram na casa do senador Ciro Nogueira em dezembro. Me confirmaram duas fontes com conhecimento do assunto. A conversa foi revelada pelo próprio Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, nesse áudio divulgado pela revista Veja que provocou toda essa confusão e que levou Mauro Cid de volta à cadeia. Bolsonaro é investigado em inquéritos prejudidos por Moraes. Mas, segundo eu conversei com advogados que entendem desse assunto, não tem nenhuma vedação jurídica para que os dois conversem. Procurei o ministro Alexandre de Moraes que não quis comentar o assunto. Também conversei com essas pessoas que me confirmaram o encontro, me disseram que a conversa foi apenas entre os dois e não se sabe muito o que eles falaram. Segundo eu apurei, tem todo um contexto por trás disso. Interlocutores da direita têm tentado uma aproximação com o Supremo Tribunal Federal para apaziguar os ânimos e reduzir a polarização. Exemplos. Tarcísio de Freitas vem conversando com frequência com os ministros Gilmar Mendes e com o próprio Moraes. Valdemar da Costa Neto, a nossa analista Jussara Soares e o nosso âncora Gustavo Uribe também trouxeram essa informação, procurou ambos os ministros. E qual é o contexto disso? A Polícia Federal vem acumulando provas contra Bolsonaro em diversos casos, como a falsificação do cartão de vacina, a suposta trama golpista, o que estava aumentando o risco de prisão de Bolsonaro. Tudo mudou agora com a delação de Cid sob júdice, né? Está questionadíssima. Só que, do outro lado, interlocutores de Bolsonaro também dizem que a direita pode ter uma vitória importante nas eleições municipais em 2024 e pode conquistar maioria no Senado em 2026. E que uma bancada grande de senadores, isso sempre na avaliação desses interlocutores, desses caciques ali da direita ligados a Jair Bolsonaro, aumenta o risco de impeachment de ministros do Supremo. Vamos fazer um pouco de análise sobre isso, vamos trazer informações. Primeiro, Pedro Venceslau aqui comigo. Após os áudios vazados, os bolsonaristas falam em perseguição política e criticam métodos da PF. Conta essa apuração, Pedro. Olha, Raquel, a primeira impressão dos bolsonaristas, o primeiro movimento foi de cautela. Todo mundo ficou ali observando, tentando entender quais foram as motivações de Mauro Cid ao dar essa declaração. Depois, aí já pela manhã, hoje, tivemos as primeiras postagens de bolsonaristas na linha, como foi o Marco Feliciano, por exemplo, que disse que o STF e a Polícia Federal perderam a credibilidade. Ou seja, ou melhor, que a credibilidade da PF e do STF está em jogo. Essa é mais ou menos a narrativa que vai adotar também, provavelmente, a defesa de Jair Bolsonaro e os bolsonaristas, de que a delação de Mauro Cid agora está completamente comprometida. Todo mundo ali no entorno do ex-presidente avalia, claro, que ele foi beneficiado, favorecido, por essa delação, por essa declaração do Mauro Cid, que foi vazada para a revista Veja, mas negam qualquer relação com ela. Dizem, inclusive, que no primeiro momento acharam que ele estaria fazendo um jogo combinado com alguém e que eles não conseguem identificar quem. Conversei também com o Fábio Van Garten hoje, mais cedo, que disse que considera gravíssima essa declaração do Mauro Cid que foi vazada para a revista Veja e que o que ele disse não é aquilo que está no papel, portanto, se perde a credibilidade. Mas ele parou por aí. Agora, outros bolsonaristas mostraram dúvida, mostraram incredulidade em relação ao que disse o Mauro Cid e avaliam a situação que ele vive nesse momento, de completo isolamento, dificuldade financeira, desastre da profissional, ele tinha um projeto nas Forças Armadas de crescimento profissional ali dentro que acabou não acontecendo, então ele talvez tenha tido uma iniciativa de fazer um gesto para tentar se reaproximar pelo menos de parte daquele grupo do qual ele já fez parte algum dia. Também há uma leitura de que Jair Bolsonaro, depois dessa declaração, possa ter adiado aquele momento que todo mundo acredita que um dia vai acontecer, que é partir para cima do seu ex-ajudante de ordens. A gente não viu isso ainda acontecendo. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não fez nenhum ataque frontal ao Mauro Cid, então não houve esse momento de rompimento, porque as duas partes ali estão esperando os desobramentos dos fatos para decidir, para avaliar como agir até o final dessa investigação. Os dois lados temem que um rompimento total possa prejudicar a ambos. muito obrigada, Pedro Venceslau, até o Cury agora aqui comigo. Téu, que prazer ter você no jornal. Meu querido, pelo que eu estava conversando com advogados, não existe uma vedação jurídica para Jair Bolsonaro se encontrar com Alexandre de Moraes, embora Moraes seja o relator de casos em que Jair Bolsonaro é investigado. Eles não podem, um juiz não pode ter uma relação de amizade com o investigado, mas uma conversa republicana não tem nada que seja vedado. Aí a gente está falando muito mais de um, talvez de um movimento político de aproximação do Supremo com a direita. Total, Raquel, boa tarde pra você, muito bom estar aqui também. Pedro, boa tarde, ótima tarde pra quem acompanha a gente. É de fato um movimento político e que aconteceu entre o presidente Bolsonaro quando presidente e ministros do Supremo Tribunal Federal por conta de uma relação institucional. Mas Jair Bolsonaro não tem uma relação e não tinha uma relação institucional forte com ministros do Supremo no momento em que ele era presidente da República, como é normal que haja quando o presidente, quem quer que seja ele, está no cargo de manter uma relação institucional com todos os atores políticos e jurídicos envolvidos na República. Jair Bolsonaro não tinha esse acesso enquanto era presidente da República, teve depois de indicar Cássio Nunes Marques e depois André Mendonça que foram os escolhidos por ele pro Supremo Tribunal Federal e ele buscou uma aproximação pontual com alguns ministros. Foi o caso de Dias Toffoli e foi o caso de Gilmar Mendes. Eles se encontraram em algumas ocasiões, participaram de jantares juntos, mas ao mesmo tempo em que buscava essa aproximação institucional, também fazia uma série de ataques e muito fortes aos ministros do Supremo no Supremo e aos ministros do Supremo que estavam no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, passado o tempo em que ele esteve na presidência, ele busca essa aproximação diante do andamento das investigações contra ele no Supremo Tribunal Federal. É do jogo político, Jair Bolsonaro, apesar de estar inelegível em um período de oito anos, ele ainda é um ator político, é um ator político muito relevante, que teve uma votação muito significativa e representa nessa polarização que a gente acompanha com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é uma aproximação do jogo político e importante. E acontece, e aconteceu, e vem em seguida agora, meses depois, desse caso envolvendo o Tenente-Coronel do Exército, Mauro Cid. Raquel, eu sei que não foi essa a pergunta, mas conversando com pessoas na Procuradoria-Geral da República, a avaliação de uma dessas fontes com as quais eu conversei é a de que esse vazamento, assim como o Pedro foi na linha dos aliados de Jair Bolsonaro, da percepção deles na Procuradoria-Geral da República, de acordo com uma pessoa com a qual eu conversei, a avaliação é de que esse vazamento tinha o objetivo de aplacar uma ansiedade dos aliados de Jair Bolsonaro, que criticavam Mauro Cid pela decisão que ele tomou de fechar o acordo de delação premiada e de se blindar com relação ao avanço das investigações contra ele próprio, Mauro Cid, mas contra os interlocutores também do ex-presidente da República e seus aliados. Muito obrigada, Theo Cury. Gente, uma paradinha aqui na cobertura de Mauro Cid para um tema muito importante e muito triste. Depois de dois meses sem aparecer em público, a princesa de Gales, Kate Middleton, anunciou que está com câncer. Assunto para o Américo Martins, ao vivo, de Londres. Oi, Américo, bem-vindo ao 360. Pena que para um tema como esse, conta um pouco para nós o que está acontecendo. Olá, Raquel. Sempre um grande prazer estar com vocês aqui no 360. Muito boa tarde a você e a todos. A Kate Middleton gravou um vídeo e divulgou esse vídeo exatamente às 6 horas da tarde aqui em Londres. Eram 3 da tarde aí no Brasil, no qual ela informava que está fazendo um tratamento de quimioterapia para um câncer. Ela disse que fez aquela cirurgia abdominal que já estava programada. Essa cirurgia aconteceu no dia 16 de janeiro numa clínica privada aqui no centro de Londres e na época não se acreditava que se tratava de um câncer. Mas, obviamente, depois da cirurgia foram feitos os testes com material retirado e foi descoberto que ela de fato está com câncer. Ela começou a fazer esse tratamento de quimioterapia, segundo ela mesmo, no final de fevereiro e ela demorou esse tempo todo para vir a público nas palavras delas porque ela estava muito preocupada com seus três filhos de nove, oito e cinco anos. Ela disse que ela e o príncipe William, o herdeiro do trono, conversaram com as crianças, tentaram garantir que ela vai ficar bem, ela já está fazendo esse tratamento, mas ela não informou que tipo de câncer exatamente é, qual é o órgão que foi afetado por esse câncer. Ela agradeceu, obviamente, todas as mensagens que ela recebeu desde o início desse episódio todo quando ela fez a cirurgia abdominal que foi uma cirurgia muito pesada porque ela ficou 13 dias internada nessa clínica particular e logo antes da cirurgia o Palácio de Kensington que é a residência oficial dos herdeiros do trono anunciou que ela iria ficar fora das atividades públicas até pelo menos a Páscoa. Neste período, Raquel, a gente lembra que aconteceu muita especulação sobre o paradeiro dela inclusive no dia das mães aqui no Reino Unido o Palácio divulgou uma foto que foi editada segundo ela por ela mesma Kate Middleton foi editada de uma forma muito amadora e levantou muitas especulações de que poderia ser uma montagem com várias fotos para tentar dizer que ela estava bem quando na realidade possivelmente estava com um grande problema. Por conta de todas essas especulações o Palácio resolveu que seria melhor ela fazer esse pronunciamento e esse pronunciamento foi considerado um pronunciamento corajoso aqui no Reino Unido. O próprio rei Charles III que também está se tratando de um câncer que não sabemos também qual é o órgão ali que foi afetado ele disse que se sentia muito orgulhoso das declarações da Kate e que ela foi muito corajosa nessa colocação. O Palácio teve que fazer esse movimento para conter o resto das especulações que estavam acontecendo sobre a saúde dela. Muito provavelmente isso vai gerar agora Raquel um sentimento ali de solidariedade à princesa que tem apenas 42 anos e está nesse processo de tratamento. Vamos ouvir agora um pedacinho do trecho do que ela falou sobre esse tratamento para o câncer. Em janeiro eu subiço uma grande cirurgia abdominal em Londres e na época foi pensado que a minha condição era não-cancerosa. A cirurgia foi sucessiva mas o teste depois da operação encontrou que o câncer tinha sido presente. A minha equipe médica então advisa que eu pudesse undergo um curso de quimioterapia e estou agora nos primeiros estados desse tratamento. Isso, de fato, veio como um enorme choque e o William e eu estamos fazendo tudo que podemos para processar e administrar isso privadamente por causa de nossa família jovem. Kate Middleton disse que está bem e também falou sobre como contou aos filhos sobre sua condição e agradeceu o apoio do marido o príncipe William. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment but most importantly it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body and spirits. Having William by my side is a great source of comfort and reassurance too. A gente vê agora uma linha do tempo sobre as notícias a respeito da saúde de Kate e como que isso foi fundamental para ela acabar tendo que revelar esse tema tão íntimo porque foram essas especulações que foram aumentando aumentando segundo mesmo o próprio Américo nos trouxe que fizeram ela ter que trazer esse tema a público. Quando Kate foi submetida a cirurgia acreditava-se que a condição dela não era cancerígena. Em 17 de janeiro foi anunciado que ela ficaria no hospital em recuperação de 10 a 14 dias. No final de janeiro no dia 19 Kate tem alta e retorna para casa. E no final de fevereiro após receber o diagnóstico de câncer iniciou o tratamento preventivo de quimioterapia. Eu vou conversar agora com a professora Carolina Pavese. Ela é doutora em relações internacionais pela London School of Economics especialista em Europa e professora da SPM. Boa tarde professora. Professora como a doença de Kate Middleton e também do rei Charles que está também enfrentando um câncer podem impactar a monarquia britânica? Olha Raquel boa tarde. como você pontuou no início dessa matéria realmente são notícias muito ruins desse câncer e foi um ato realmente corajoso da Kate de via público e isso inclusive conscientiza as pessoas a entenderem um pouco mais sobre a doença procurarem ajuda médica e a gente entender também que o câncer não faz escolha nem por idade nem por classe social. Feita essa consideração isso traz um impacto grande na monarquia quando se questiona a instabilidade que a coroa vem passando já desde principalmente a morte da rainha Elizabeth e a sucessão então ao trono do rei Charles. Fora uma onda de escândalos envolvendo inclusive o irmão do rei Charles o príncipe Andrew com o envolvimento em escândalos de pedofilia no caso do Epstein do Jeffrey Epstein escândalos agora que saíram ainda no final do ano passado sobre paraísos fiscais onde a coroa teria dinheiro e uma queda que vemos acompanhando já geracional da popularidade da monarquia entre os britânicos lembrando que a Kate e o William são considerados em pesquisa mais recente os monarcas mais populares então esse afastamento dela das suas atividades gerou especulação não só porque se segue muito o que acontece na coroa no Reino Unido mas principalmente porque ela ocupava nas pesquisas essa posição da monarca mais popular e mais querida pela população então de certa forma o que vai acontecer é uma comoção principalmente de quem é adepto da monarquia e de uma solidariedade maior aos dois o que pode vir a curto prazo a ter um efeito até positivo por más notícias mas positivo e impulsionar esse apoio à coroa e professora a gente queria discutir também um pouco a questão da privacidade com a senhora é muito difícil pra uma família enfrentar um câncer ainda mais uma família com filhos pequenos uma mãe de três tá passando por um câncer o que na monarquia britânica faz com que eles sejam tão pressionados e tão ficarem tão nos holofotes públicos dessa forma em que você teve a polêmica né se a foto dela tinha sido mexida ou não se ela tinha tava desaparecida ou não e leva a família a ter que expor a trazer a público esse tipo de intimidade Olha Raquel são figuras públicas né e que portanto tem a sua imagem pública e que exercem um papel também no governo né o rei como chefe de estado então há uma curiosidade um interesse genuíno até da população em acompanhar a vida pessoal dessas dessas figuras né que você está mostrando o casamento inclusive dela com o príncipe William foi um dos eventos mais televisionados do mundo quando ocorreu né então assim há essa essa necessidade inclusive por parte da coroa pra se manter relevante de fazer essa aproximação e ter esse contato essa exposição com o público então esse interesse esses questionamentos são de certa forma até genuíno né o que se extrapolou foi a quantidade de fakes news de teorias da conspiração sempre muito defamatórias que foram geradas a partir dessa ausência da princesa e aí vale a gente destacar que é o que a gente viu essas notícias muito mais fora do que se acompanhou no Reino Unido porque lá há leis de proteção da família real que impedem a imprensa de disseminar qualquer fake news ou de levantar suspeitas sem haver evidências das notícias que eles publicam sobre a coroa então lá há uma proteção maior e eles foram um pouco mais blindados do que o que a gente acompanhou aqui e sempre também questionando muito a relação dela com o William né o que também é interessante pra gente pensar que quando uma mulher se ausenta logo se questiona as relações conjugais dela com o marido se houve uma traição ou não então isso também diz muito sobre como a gente lida com essas questões vir a público contribui de certa forma pra silenciar essas más vozes e também pra transmitir essa mensagem que a gente tava conversando anteriormente da importância de se conscientizar a população sobre a doença afinal são figuras que tem um grande alcance nós conversamos com a professora Carolina Pavese professora muito obrigada por compartilhar a sua apuração a sua informação aqui conosco boa noite pra vocês gente a gente já traz mais informações sobre a saúde de Kate Middleton mas precisamos fazer uma atualização sobre o caso Mauro Cid Pedro Teixeira está conosco e tem informações Pedro Raquel pois é o Mauro Cid acabou de deixar aqui a superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal ele realizou o exame de corpo de delito aqui no Instituto de Criminalística da PF inclusive a gente tem a imagem da saída do Mauro Cid aqui da superintendência da PF ele está se dirigindo neste momento para o batalhão da Polícia do Exército essa é a informação de momento inclusive mais cedo o Gustavo Uribe nos informou que o Mauro Cid relatou um mal estar no momento em que recebeu a notícia que ele seria preso novamente muito por conta disso este exame de corpo de delito aqui na sede da superintendência da Polícia Federal foi um pouco mais longo do que o normal ele chegou aqui por volta das duas e meia da tarde saiu agora cinco horas da tarde acompanhado de um grande comboio com integrantes da Polícia Federal levando o Mauro Cid para o batalhão da Polícia do Exército depois de realizar este exame mais cedo a gente pode visualizar aqui na superintendência a presença do seu advogado César Bittencourt ele não conversou com os jornalistas mas acompanhou o Mauro Cid durante todo o exame ele saiu um pouco antes do Mauro Cid aqui da superintendência da PF se dirigiu no carro próprio dele muito provavelmente também para o batalhão da Polícia do Exército mas neste momento o comboio já está em deslocamento para que o Mauro Cid volte à prisão né Raquel ele que tinha deixado o presídio militar onde ele estava preso por conta da suposta fraude no seu cartão de vacinação depois surgiram outras investigações uma suposta tentativa de golpe de Estado depois do acordo de delação premiada firmado junto com o Ministério Público com a Polícia Federal e também com o STF ele teve a liberdade provisória concedida com uma série de medidas cautelares entre elas o uso da tornozela eletrônica o impedimento de conversar com pessoas investigadas no caso mas hoje na avaliação do STF ele descumpriu algumas das medidas cautelares muito por conta disso ele foi colocado novamente na prisão está se deslocando neste momento para o Batalhão do Exército depois de realizar exame de corpo de delito aqui no Instituto de Criminalística da PF volto com você Raquel então Pedro Teixeira trazendo as informações de momento ali vocês viram a imagem do deslocamento de Mauro Cid Cid ficará no Batalhão da Polícia do Exército onde ele ficou preso da outra vez por mais de quatro meses até aceitar fazer uma delação premiada fechar o acordo com o ministro Alexandre de Moraes e ser libertado agora o que aconteceu hoje vazou esse áudio da Polícia Federal que ele chama de um desabafo aspas da defesa dele em que ele reclama de que a Polícia Federal tinha um roteiro de que ele estava sendo praticamente obrigado e aí o ministro Alexandre de Moraes entende que houve um descumprimento das regras ali da delação ele volta para a cadeia para o mesmo batalhão da Polícia do Exército porque ele é militar a gente já vai trazer bastidor para vocês de como os militares estão reagindo a isso ele volta para a cadeia enquanto tanto a Polícia Federal quanto o STF estão analisando qual vai ser o destino da delação de Mauro Cid se ela vai ser rompida ou não e o que acontece com as provas a PF pode até manter as provas mas como disse o professor Celso Velarde explicou aqui para nós a palavra de Mauro Cid fica muito comprometida e boa parte dos casos estão baseados na palavra de Mauro Cid vou fazer mais uma atualização para vocês de um caso importante o jogador Robinho a defesa de Robinho apresentou hoje um novo recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a autorização concedida pelo STJ pelo Superior Tribunal de Justiça para que o ex-jogador fosse preso de maneira imediata lembrando ele foi preso ontem à noite depois que o STJ homologou a decisão da Justiça Italiana Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão por participar de um estupro coletivo quem está nessa apuração desde ontem é o Theo Cury Theo esse novo recurso do Robinho agora o que acontece ele vai de novo para as mãos do ministro Luiz Fux que já decidiu pela prisão imediata ou pode cair com outro relator porque a gente sabe que tem visões diferentes no Supremo sobre esse assunto claro e o que pode mudar dependendo de com qual ministro que caia determinado recurso mas a tendência é de que vá mesmo para o ministro Luiz Fux por uma coisa chamada no Supremo de prevenção como ele já tem um caso similar a tendência é de que esse novo habeas corpus também caia com o ministro Luiz Fux a defesa até agora pediu duas coisas pediu logo depois do julgamento na quarta-feira a suspensão da ordem de prisão do ex-jogador dizendo que o caso ainda não tinha transitado em julgado ou seja que todos os recursos cabíveis tanto para o STJ quanto para o STF ainda não foram apresentados por isso ainda não foram julgados e isso feria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal isso caiu com o ministro Luiz Fux ele rejeitou e no final das contas a justiça de Santos já havia sido notificada e determinou a prisão de Robinho que foi preso ontem à noite agora a defesa apresenta um novo recurso nesse novo recurso um novo habeas corpus os advogados do ex-jogador de futebol alegam que o Superior Tribunal de Justiça não tem a atribuição não tem a competência para autorizar a ordem de prisão do ex-jogador de futebol a defesa diz que a competência do Superior Tribunal de Justiça é julgar a homologação a validação de uma sentença estrangeira que foi o que o STJ fez na quarta-feira em uma decisão por nove votos a dois e os advogados sustentam ainda que a ordem de prisão a expedição do mandato de prisão cabe à Justiça Federal em Santos que foi o que aconteceu também mas diz que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça fazer isso e que ao fazer isso o STJ fere o que prevê a Constituição Federal então são dois pedidos diferentes e agora cabe ao ministro Luiz Fux também analisar esse novo pedido da defesa que pede entre outras coisas que seja suspensa a ordem de prisão contra o ex-jogador de futebol e que ele seja solto de maneira imediata lembrando que apesar disso a gente tem que ficar de olho em uma outra coisa a defesa ainda hoje deve pedir para que Luiz Fux reveja aquela decisão de quarta-feira ou seja que ele reveja a ordem que ele deu mantendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça e ele diz a defesa o advogado José Eduardo Rangel de Alckmin que caso Luiz Fux não reveja que ele mande esse pedido da defesa ou para o plenário do Supremo para que todos os ministros analisem juntos ou para a primeira turma da qual faz parte o ministro Luiz Fux ou seja são estratégias da defesa de tentar reverter a prisão do ex-jogador de futebol muito obrigada até o Cury e Robinho está lá preso na penitenciária de Tremembé no interior de São Paulo ele deve ficar em um pavilhão especial onde ficam os detentos com crimes de repercussão nacional sem esquecer que ele também está condenado por um crime de estupro a repórter Adriana De Luca está lá em frente ao complexo penitenciário e tem mais informações sobre a situação dele boa tarde Adriana Oi Raquel boa tarde a você a todos que nos acompanham Robinho está aqui no presídio 2 de Tremembéco que como a Raquel disse é uma penitenciária conhecida por abrigar personalidades diversas personalidades cumprem pena aqui como é o caso de Alexandre Nardone e também do médico Roger Abdelmacy inclusive Robinho pode dividir a cela com Abdelmacy porque ele também cumpre pena por estupro inicialmente o ex-jogador deve passar por um período de isolamento que deve durar entre 7 e 15 dias ele fica isolado que é um período em que os agentes penitenciários fazem uma análise do perfil de Robinho para saberem onde exatamente o ex-jogador vai ficar o presídio aqui de Tremembé permite visitas semanais mas Robinho só vai poder receber visitas daqui a 30 dias e como que vai ser a rotina já está sendo que o Robinho chegou aqui por volta de uma hora da manhã essa rotina vai ser o seguinte ele tem direito a dois banhos de sol por dia as refeições são todas realizadas dentro da cela ele tem direito a café da manhã almoço e jantar e ele deve dividir-se ela com 4 ou 5 detentos Robinho está preso por uma pena de 9 anos por estupro coletivo contra uma jovem de 23 anos de origem albanesa esse crime aconteceu em 2013 portanto mais de 10 anos até Robinho ser finalmente preso a gente acompanha a movimentação aqui tem muitos jornalistas acompanhando essa prisão que claro ganhou repercussão não só aqui no Brasil mas também fora do país diversos jornalistas acompanham por aqui não há nenhuma movimentação por enquanto como o Theo contava para vocês a defesa do ex-jogador entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal e por enquanto não tem nenhuma expectativa aqui de algum advogado e a gente acompanha toda a movimentação por aqui e claro volta com qualquer novidade que surgir Raquel muito obrigada Adriana De Luca mais um intervalo bem curtinho aqui no 360 e a seguir Mauro Cid não revelou ao STF o destinatário dos áudios que criticavam o Supremo e a Polícia Federal a gente já traz tudo para vocês daqui a pouquinho só um café espera 360 de volta do intervalo e de volta com informação importante a gente está falando da prisão de Mauro Cid Mauro Cid hoje voltou para a cadeia depois de ter áudios vazados em que ele reclama da Polícia Federal reclama do ministro Alexandre de Moraes e argumenta que estava sendo praticamente forçado a delatar Jair Bolsonaro e seu entorno vamos lá gente a gente tem mais bastidor para vocês eu só estou um pouquinho confusa porque esse bastidor a gente já deu Igor Peixoto será que a gente consegue colocar aquele outro dos militares você troca aí para mim esse aí a gente já fez vamos lá gente seguinte Mauro Cid a relação com a cúpula militar fui conversar com eles a cúpula militar quer distância de Mauro Cid e descarta completamente a sua promoção a coronel foi o que eu apurei conversando ali com as mais altas patentes os generais que eu conversei dizem que as forças armadas agora vão dar assistência à família mas que a situação eu estou abrindo aspas a situação jurídica dele é problema dele o que me disse um general muito importante se ele resolve fazer delação é problema dele se ele está sendo pressionado reclame com a justiça me disse essa alta fonte da cúpula das forças armadas antes ainda de saber da volta de Cid para a prisão e a fonte continua é lógico que deve ter gente consternada entre militares afinal ele tem muitos amigos no meio militar mas as forças não tem que se meter o exército também já descartou completamente a promoção de Mauro Cid de ter em tenente coronel a coronel prevista para ocorrer ainda neste ano segundo essas fontes não resta mais nenhuma dúvida de que ele pelo menos falsificou o cartão de vacinação de sua esposa entre outros crimes e vamos com mais apuração Gabi Prado agora fechou o sinal dela Mauro Cid não revelou ao Supremo Tribunal Federal o destinatário dos áudios para o qual ele mandou esse áudio criticando o Supremo e a Polícia Federal Gabi traz a sua apuração e olha ele não ter revelado isso deve estar tendo sérias implicações para ele exatamente Raquel corre muito risco da delação e dos benefícios dele sendo cancelado perdão estou tirando aqui que eu estou me ouvindo mas vou passar para você novas informações que a gente conseguiu agora há pouco durante a busca e apreensão que foi feita na casa de Mauro Cid hoje a Polícia Federal apreendeu o celular de Gabriela Cid Gabriela Cid é esposa de Mauro Cid ela inclusive foi citada naquele indiciamento foi indiciada naquele indiciamento do inquérito da vacinação daquela colocação de vacinas falsas em documentos do Sistema Único de Saúde apareceu no relatório policial com mensagens trocadas ali com pessoas espalhando fake news de vacina falando sobre esse cartão de vacinação falso então a gente teve a confirmação que durante essa busca e apreensão Gabriela Cid também foi alvo e teve o celular apreendido outra informação que eu confirmei agora há pouco também Mauro Cid durante o depoimento hoje ao Supremo Tribunal Federal confirmou as informações da delação então ele disse que mantém tudo o que foi dito às autoridades durante o processo dele de delação foram pelo menos sete depoimentos de Mauro Cid ele confirmou esse conteúdo da delação mas a gente reforça que Mauro Cid não disse para quem eram esses áudios em que ele criticava o Supremo Tribunal Federal e também a Polícia Federal então a gente tem esses novos desdobramentos desse depoimento de hoje duas informações que eu confirmei agora há pouco o celular de Gabriela Cid esposa de Mauro Cid foi apreendido durante busca e apreensão e também que ele confirmou as informações da delação o que a polícia quer com o celular de Gabriela Cid nessa busca e apreensão na casa de Mauro Cid também saber se eles estavam quebrando as medidas cautelares especialmente Mauro Cid e descobrir para quem ele enviou esses áudios já que durante o depoimento ele não disse para quem enviou esses áudios a gente tem informação também que Mauro Cid já teria chegado à prisão ele passou pelos fundos com o comboio e já está portanto preso cumprindo esse novo mandado Raquel então gente informação importante que a Gabriela Prado nos traz o celular da esposa de Mauro Cid Gabriela Cid foi apreendido na operação de busca e apreensão que vocês estavam vendo aqui no começo do 360 e Gabi é muito provável que talvez você não tenha essa apuração ainda o celular de Mauro Cid continua com ele ele como delator ainda investigando ele tinha um celular? eu estou tentando confirmar essa informação Raquel se ele entregou já ali no depoimento ao Supremo Tribunal Federal ou se foi entregue à polícia essa autoridade policial pegou nesse cumprimento de mandado de busca e apreensão mas muito possivelmente sim exatamente porque as fontes da investigação confirmam que eles querem saber para quem esses áudios foram enviados já que Mauro Cid não revelou quem é essa pessoa ou essas pessoas que ele teria mandado esses áudios criticando o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal então estou tentando confirmar se ele já entregou ou se foi apreendido mas Mauro Cid teve esse mandado de busca e apreensão e a esposa teve sim que entregar o celular ela que foi indiciada naquele relatório policial das vacinas Jussara Soares também aqui reafirmando para mim a informação que eu trouxe agora há pouco que Mauro Cid já está no batalhão para o cumprimento do mandado de prisão a gente está até posicionado na principal via do setor militar urbano que é onde fica esse batalhão e também onde fica a residência de Mauro Cid a gente acreditava que o comboio passaria por aqui mas não eles pegaram um caminho pelos fundos mais privativo mas Mauro Cid sim confirmado já está no batalhão de polícia preso cumprindo essa nova ordem muito obrigada Gabriela Prado então a informação nova que a Gabi traz o celular da esposa de Mauro Cid foi apreendido ela ainda está tentando confirmar se o celular de Mauro Cid foi apreendido também se ele entregou voluntariamente ali aos policiais porque o objetivo todo da PF é tentar chegar para quem ele enviou esse áudio já que ele não disse no seu depoimento e também mais uma informação da Gabriela e da nossa Jussara Soares Mauro Cid já está de volta ao batalhão do exército onde ele ficou preso por quatro meses até decidir fazer a delação premiada não deve estar sendo um momento de boas lembranças para Mauro Cid lembrando que antes de fazer a delação premiada ele passou ali por momentos difíceis o pai dele ficou com a saúde muito delicada ficou muito abalado psicologicamente a mulher também foram alguns dos motivos segundo a gente apurava na época pelos quais ele decidiu fechar a delação e após os áudios de Cid terem vazado antes mesmo de decrestar da prisão o PT já estava saindo em defesa da Polícia Federal e vendo uma ação orquestrada de Jair Bolsonaro a apuração é dela da Clarice Oliveira Oi parceira conta pra nós Oi Raquel boa tarde pra você Raquel essa notícia sobre o vazamento dos áudios de Mauro Cid ela bateu em cheio no PT e também entre integrantes do governo porque isso coloca muita preocupação a respeito da credibilidade de toda a investigação há um entendimento ali na cúpula do partido de que o bolsonarismo está sendo muito bem sucedido em disseminar ali nas redes sociais e no meio político em geral essa descrença sobre o teor dos desponimentos que serviram pra fundamentar as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro então o que se avalia ali é que mais do que uma questão jurídica um ponto positivo pra defesa de Jair Bolsonaro um gol de placa como estava comentando o Celso Rilardi com você e com o Pedro mais do que isso é uma mancha política bastante forte então o que o partido fez hoje desde hoje de manhã já estavam discutindo isso internamente desde ontem diante aí desse movimento do círculo ali de Jair Bolsonaro pra desacreditar os depoimentos e hoje então decidiram ali mobilizar líderes pra que saiam em defesa da Polícia Federal digam que há um movimento orquestrado por parte do bolsonarismo pra tentar manchar a reputação da Polícia Federal e tentar aí esvaziar as acusações que pesam contra o ex-presidente você bem trouxe ali esse sentimento de que isso contribui pra dar sobrevida a Jair Bolsonaro diante dessas acusações e inclusive a presidente nacional do PT Glaze Hoffman foi pras redes sociais fez um tweet que eu imagino que a gente vai mostrar daqui a pouquinho com mais detalhes em que ela expressa e expõe de fato toda essa estratégia que está sendo definida nos bastidores porque no campo bolsonarista também né Raquel todo mundo com quem eu conversei hoje de manhã está ali considerando isso tudo um saldo extremamente positivo pra Jair Bolsonaro é um jogo ali de ganha-ganha neste momento o quadro que se apresenta aí pro ex-presidente da república Raquel o jogo mudou completamente de uma prisão quase certa pra uma delação desacreditada vamos ver se as investigações da PF conseguem provocar uma nova reviravolta parceira e você mencionou a presidente do PT Gleis Hoffman vamos dar uma olhadinha no que ela falou ela saiu em defesa do trabalho da Polícia Federal ela escreveu no X o antigo Twitter que o vazamento do áudio não vai apagar as provas de que Bolsonaro conspirou com chefes militares e empresários pra dar um golpe acompanham aí comigo ela afirmou que a PF no governo Lula está resgatando a credibilidade da instituição com seriedade e ações dentro da lei tanto no combate ao crime organizado quanto nas investigações judiciais e continua abre aspas foi-se o tempo dos escrachos de investigados dos vazamentos seletivos das operações espetáculo e dos delegados estrelas e foi-se o tempo em que o Bolsonaro nomeava diretores para encobrir os muitos rolos da família espionar e perseguir adversários é por isso que são muito sólidos os inquéritos das vacinas das joias do golpe que o estão levando ao indiciamento e a prestar contas de seus crimes na justiça e é por isso que os bolsonaristas atacam a instituição e tentam de toda forma desqualificar os depoimentos que expõem suas tramas golpistas a PF está atuando dentro do devido processo legal das determinações do judiciário e em sintonia com o Ministério Público Bolsonaro ataca a PF porque morre de medo de ser preso fecha aspas e aí gente é importante pontuar um pouco do que a Glei está falando porque o que a PF estava fazendo no caso de Jair Bolsonaro ela e o doutor Andrei diretor-geral da Polícia Federal disse isso várias vezes ela pegava o depoimento de Mauro Cid como ponto de partida e saía atrás de provas então no caso das vacinas por exemplo que veio a público muito do do trabalho da PF quando o Bolsonaro foi indiciado a gente tem Mauro Cid dizendo que foi Bolsonaro que pediu a ele para fraudar o cartão de vacinação da filha de Bolsonaro da filha de Bolsonaro mas aí a PF junta várias provas de como funcionava o esquema trocas de mensagens então a PF tem casos robustos ela tem provas de vários desses diversos casos mas a delação de Cid sim é parte importante também da formulação desses casos é por isso que vai ficar delicado como estava explicando o doutor Celso Villardi para nós Weingarten que é o advogado um dos advogados de Bolsonaro e seu consultor de comunicação está avaliando o vazamento dos áudios como gravíssimo Pedro Venceslau conversou com ele conta Pedro ele avalia como gravíssimo mas é muito cuidadoso com as palavras quando trata desse tema não só ele como todos os bolsonaristas não vi ninguém soltando rojão nas redes sociais quem mais se exaltou ali foi Deltan Dalanhol que exaltou esse depoimento como se tivesse sido a bala de prata nas acusações contra Jair Bolsonaro nas redes sociais no X o Van Garten escreveu que confesso que fui surpreendido ainda não tenho opinião formada nem juízo de valor diante de tantas possibilidades do que aconteceu e mais pra frente ele ainda questiona se for uma estratégia não creio não creio que tenha sido oportuna de todo modo a defesa do presidente tomará as devidas providências ao longo do dia ou seja ele deixa ali no ar de que Mauro Cid possa estar fazendo um jogo duplo de que possa estar usando algum tipo de estratégia para ao mesmo tempo ficar bem com os antigos aliados mas também para tentar se livrar de uma pena maior por conta do acordo de delação premiada para Mauro Cid não foi uma boa ideia por enquanto porque ele está preso voltou a ser preso o resumo da ópera disso tudo é que quem se beneficiou e todos os bolsonaristas admitem isso com esse áudio vazado foi o próprio Jair Bolsonaro e a defesa dele então eles estão sendo discretos não estão capitalizando nesse momento agora porque até então nenhum bolsonarista saiu para a briga direta para o confronto direto com Mauro Cid eles estão esperando o andar da carruagem mas certamente estão todos ali muito aliviados porque deu-se muita munição para a defesa de Jair Bolsonaro nesse momento muito bem observado Pedro não está tendo aquela comemoração toda mas nem precisa né Théo Cury chega aqui com a gente Théo sabemos o STF ainda está analisando a polícia ainda está analisando o que vai fazer com a delação de Mauro Cid vai depender muito do que acharem nessa operação de busca e apreensão se vão conseguir entender para quem ele mandou o áudio se mandou para algum investigado se tem relação com o Jair Bolsonaro mas o que está se percebendo Théo hoje você conversou também na PGR o que pode acontecer com essa delação e com esses processos está tudo ainda muito incipiente não se tem uma certeza para qual caminho que essa quais desdobramentos que essa essa revelação da revista Veja vai ter para esse caso específico e todo mundo pisando em ovos tanto entre os investigadores quanto os aliados e o Pedro vai nesse ponto de ainda não se sabe ninguém tomou a frente ninguém saiu a público para ou falar isso ou falar aquilo porque tudo nessa investigação vem surpreendendo com elementos novos seja por meio de depoimentos seja pela falta de informações apontadas pelos investigadores em alguns dos depoimentos que foram prestados ainda no âmbito da delação premiada pelo Tenente Coronel do Exército Mauro Cid por um lado o Partido dos Trabalhadores por meio da sua presidente defendendo a Polícia Federal o PT que no passado criticou o Instituto das Delações Premiadas quando era o alvo dos delatores ao longo das investigações que a gente acompanhou nos últimos anos mas agora faz uma defesa enfática da atuação da Polícia Federal que foi quem fechou esse acordo de delação premiada com Mauro Cid a revelia da Procuradoria-Geral da República mas voltando para a pergunta lá na Procuradoria-Geral da República ainda não se fala com relação com certeza com relação ao que acontece a partir de agora e o próprio Supremo Tribunal Federal informou por meio de nota que tudo está sob análise tanto as provas quanto a delação em si e os benefícios que foram firmados pela Polícia Federal e que foram validados pelo Supremo Tribunal Federal então ainda não está não há muita clareza com relação aos desdobramentos todo mundo muito receoso em falar alguma coisa e cravar alguma informação com certeza ah certamente agora Pedro para a gente fechar e amarrar o jornal com a última informação que a gente teve a mais recente a apreensão do celular da esposa de Mauro Cid Gabriela Cid nossa Gabriela Prado trazia a informação que o objetivo da PF é tentar entender para quem para quem Mauro Cid enviou esse áudio por quê? porque esse áudio não pode ser enviado para nenhuma das pessoas que estejam envolvidas na investigação esse foi o motivo que levou a Polícia Federal a prender o Mauro Cid não foi exatamente a gravação a gravação em si não se configura ali um crime nem juridicamente falando pode ser usada contra ele segundo os advogados existem ali algumas divergências mas se ele enviou essa gravação para alguém que está envolvido diretamente na investigação então ele estaria ali incorrendo num crime que estaria criando uma obstrução para a investigação por isso ele foi ali detido pela Polícia Federal que agora vai reavaliar a situação dele vai reavaliar essa delação premiada e os benefícios que ele tem porque não consta que na Polícia Federal ele tenha reafirmado aquilo que foi flagrado na gravação que ele foi coagido porque se ele disser que foi coagido ali diante das autoridades em juízo aí sim nós estaremos diante de um grande dilema jurídico todas as delações que foram feitas as declarações dele até agora vão continuar valendo as investigações que decorreram das declarações vão ser válidas todos os depoimentos que vieram por conta do que disse Mauro Cid com todos os integrantes das Forças Armadas e as provas materiais que vieram depois disso tudo isso vai por água se ele vier dizer depois que foi coagido a estar ali porque o princípio básico da delação premiada é a voluntariedade a pessoa tem que estar lá voluntariamente ela não pode ter sido pressionada nem coagida e ele agora nessa gravação disse que foi coagido não disse depois não reafirmou isso diante da polícia disse que foi apenas ali um momento de um desabafo mas a gravação está lá e vai ser usada como prova depois em algum momento é todo o argumento da Vaza Jato né a Vaza Jato é isso eles argumentam ali todos os investigados de que foram coagidos e ali vai tudo se desmontando por enquanto o que o STF está argumentando é que ele como você explicou está atrapalhando a investigação e aí ele volta para a cadeia obrigada Pedro Venceslau e você que está em casa nos acompanhando preparem-se tem previsão de fortes chuvas para muitos lugares do Brasil e também para o Rio de Janeiro e lá fez universidades e escolas anunciarem o cancelamento das aulas o estado todo terá ponto facultativo em virtude das tempestades Rodrigo Monteiro conosco boa tarde Rodrigo Oi Raquel boa tarde boa tarde para você boa tarde para todos que estão com a gente aqui no 360 o ponto facultativo ele foi decretado ainda na noite de ontem pelo governador do Rio Cláudio Castro que estava reunido aqui no centro no centro integrado de comando e controle o centro de operações do governo do estado que fica na região central do Rio fazendo todo o monitoramento ele fez uma reunião com vários órgãos e com a defesa civil aqui para passar as orientações todos os órgãos do governo do estado entraram em alerta ele comentou inclusive que estava entrando em contato com os prefeitos das cidades para que decretassem também ponto facultativo e aí automaticamente algumas cidades foram decretando como por exemplo o caso das cidades de Niterói na região metropolitana na cidade de Petrópolis que é uma região que preocupa muito por conta do relevo e da previsão de um grande volume de chuva a partir das próximas horas agora há pouco também eu estava dando uma checada com as informações da defesa civil da cidade de Petrópolis na região serrana no início da tarde desta sexta-feira as lojas por exemplo do comércio do centro histórico ali na região central perto inclusive do museu histórico da cidade o comércio começou a fechar as portas a cidade é cortada pelo rio Quitandinha e também pelo rio Piabanha que na última tragédia de 2022 transbordaram foi uma tragédia que deixou vários mortos as pessoas têm muito trauma por conta desses temporais e um dos alertas da defesa civil uma das orientações foi para que o comércio fechasse as portas para que as pessoas não ficassem correndo risco e não acontecesse o que aconteceu na última tragédia a defesa civil também já tocou pela segunda vez as sirenes agora há pouco estava divulgando aqui um último balanço das cinco da tarde informando que os pontos de apoio que são as escolas na cidade eles estão abertos para que as pessoas não fiquem nas áreas de risco e a orientação nesse momento é para que você para que a pessoa procure um local seguro para evitar uma tragédia a concessionária que administra o trecho da BR-040 que a subida inclusive da Serra de Petrópolis informou também que os acessos estão interditados por conta da chuva numa outra cidade da região serrana que é a cidade de Teresópolis a outra concessionária que administra o trecho da BR-116 informou também que ele foi totalmente interditado por uma questão de segurança por causa da previsão de chuva aqui no Rio a chuva ela veio com uma intensidade fraca diferente do que estava sendo inspirada mas ainda fica o alerta ao prefeito Eduardo Paes ele está desde ontem atualizando as informações inclusive nas redes sociais da prefeitura ele agradeceu aos cariocas por estarem colaborando com esse deslocamento que não foi feito hoje o deslocamento na cidade foi bem abaixo de uma sexta-feira típica aqui na capital fluminense isso contribui muito por conta da previsão de chuva estou falando ao vivo do centro integrado de comando e controle do governo do estado daqui a pouco vou conversar com o governador Cláudio Castro para atualizar também essas informações ele está lá em cima atendendo a imprensa para a gente trazer mais detalhes ao longo da nossa programação da CNN e também nos nossos canais digitais sobre a situação da chuva aqui no Rio de Janeiro só rapidamente antes de finalizar a gente informa para que as pessoas fiquem atentas aos canais de comunicações das defesas civis por causa da previsão do grande volume de chuva previsto para as próximas horas até domingo inclusive principalmente na região serrana na região dos lagos um pouco mais distante aqui da capital fluminense hoje cedo um homem morreu depois que foi atingido na praia por um raio a gente recebeu também essa confirmação do corpo de bombeiro choveu na região dos lagos na cidade orientação da prefeitura inclusive para que as pessoas não fiquem em áreas abertas para que não vão para as praias para evitar que isso aconteça para que fique em casa e não fique em área de risco a gente está por aqui acompanhando com muita cautela com muito cuidado para trazer as atualizações para todos os telespectadores Raquel muito obrigada Rodrigo Monteiro e muito importante o alerta gente no Rio Grande do Sul a chuva arrancou o telhado de mais de 500 casas ao menos 5 pessoas ficaram feridas metade dos imóveis danificados olha esta imagem está na cidade de Serrito a velocidade dos ventos que chegaram a 142 km por hora é compatível com as rajadas de um furacão eu estou impressionada com as imagens ao todo 130 cidades foram impactadas segundo a defesa civil a tempestade também deixou 45 municípios sem luz 95 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica no estado então muito cuidado cuidado aí com os temporais e a gente fecha o 360 desta sexta-feira eu termino essa minha semana aqui em Brasília segunda-feira estou de volta a São Paulo vem aí o Fernando Nakagawa com o CNN Mercado na sequência tem CNN Arena pense bem pense CNN beijo grande a todos e 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